É isso aí. Então, primeiro, gente, eu tenho que discutir o conceito de origem da vida. O origem da vida tem uma história que é... A ciência, eu adoro fazer isso. Ela cria hipóteses e assume ela como correta e vai tentando verificar se essa hipótese é verdadeira. A origem da vida, a ideia principal, ela é uma ideia com um nome feio que se chama Teorítulos Coacervados. Deixa eu escrever aqui. Coacervados. Coacervados, na primeira vez, é o seguinte. Para que você pense, quem é que está na onda do monstro que come batata doce, proteína e... O que é, Ricardo? Monstro. Malhação, malhação. Matata doce, frango e proteína. E o E se você quiser pegar. Léo Stromba. Léo Stromba. Aí, não dá pra te comer, não. Se você... O que foi? Não dá pra te comer, não. Não, não. Não, eu vou ficar aqui no topo. É o seguinte. Quando a gente come carne, o que a gente está comendo, basicamente? É um monte de calor. Carne e proteína, né? Então, basicamente, O que que é a célula de proteína? Pega a hipótese dos conservados, é essa. Você tinha uma sopa de proteína. Essa sopa de proteína se... Se juntou, se aglutinou e formou as primeiras células que a gente tem conhecimento. Como que ela formou o DNA naquela... Toda aquela estrutura que tu comprou a hélice, ninguém sabe. Mas a ideia é essa. Outra ideia, na minha época era impensável, mas essa outra ideia é a ideia de meteoros. Não é meteoros da paixão, não. Meteoros. O que que é? Sabe-se que meteoros vindo de Marte trouxeram, trouxeram micromeganismos fossilizados. Acredita-se, então, com isso, que nosso planeta foi habitado por micromeganismos que vêm do espaço. Em algum outro lugar que tem bíblio. Isso é uma outra hipótese. Mas você não pode descartar. E, assim, o catítulo de cultura geral, eu tenho que falar também de uma hipótese que entra muito na discussão. Que é o lance do criacionismo e design inteligente. O criacionismo nada mais é do que você misturar conceitos religiosos com conceitos científicos. Entendeu? E o design inteligente é uma nova vertente do criacionismo. Que ele não fala de Deus, mas ele fala que tem uma inteligência, entende? Que, tipo, dá um rumo à evolução dos seres vivos. Entende? É meio complicado, porque, assim, tem muita gente que critica, mas eu quero que vocês tenham sempre essa noção. Tá? Para pensar. Para pensar, vocês que estão estudando, faz parte de uma minoria do Brasil. A grande maioria dos brasileiros, elas são alfabetos, mal têm estudos, mal sabem ler e escrever. E, aí, você vai criticar uma pessoa que acredita que a gente veio do barro. Entende? Você tem que ter um pouco de sensibilidade nesse sentido, né? É óbvio. E também, para pensar, você falar que veio do barro e falar que uma sopa de proteína virou a vida, eu não acho tão... tanta evolução assim, não. Eu acho que a gente pode envolver melhor. Por exemplo, eu achava legal a gente ter uma teoria que explicasse como que o DNA surgiu. Não tem uma teoria disso. Talvez vocês façam. Entende? Entende a crítica que eu estou fazendo? Tem um vídeo do Aliano Suassuna, um autor brasileiro muito conhecido, que ele critica essa ideia aqui dos placentados. Mas ele comete um erro. Eu vou explicar esse erro no final. Então, o conceito que a gente tem aqui é o conceito de célula. Eu estou me sentindo aqui o capitão do nascimento daquela. O conceito de estratégia, sabe o que é? Célula, celulite, célula, celulite. Olha, o conceito de célula, gente, eu vou pelo mais básico de tudo. Basicamente, a célula é uma membrana, ela é adiposa, é assim, mas eu não quero chegar nesse conceito. Eu só quero falar que tem uma membrana e tem o citoplasma. O citoplasma tem várias coisas aqui dentro, inclusive o núcleo que você deve estar pensando. Mas, basicamente, o citoplasma é o quê? É proteína. Basicamente isso. Tá bom? E água, né? Lógico. Dessa célula formou as primeiras... Oi? Não. Dessa célula formou as primeiras células que são chamadas Dó, K e Onde. Dó significa primeiro. Dó significa primeiro. Dó significa primeiro. Só lembrar. Propriedade privada. Propriedade. Propriedade. O primeiro que diz que essa terra é minha. Propriedade ainda é minha. Entende? O primeiro. Próprio. Primeiro. O primeiro pelo nome do singular. Tá bom? E carionte. E carionte, o que acontece? Carionte vem de ter carioteca. Carioteca. Vou botar assim, carioteca. Cariote. Você poderia pensar da seguinte maneira. Cariote significa núcleo. Mas eu quero pegar uma nova ideia. É. Pode falar. O que foi? Não. Pensa da seguinte maneira. Alguém falou de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele teve que, na surdina, pegar alguns corpos para poder fazer anatomia um ano, porque naquela época era o doibismo. Mas ele só fez aquilo porque o pensamento dele qual que era? Um homem é simplesmente uma máquina. Um bando de peças que se encaixam em forma. Ele não tinha o conceito de arma e corpo junto, como era na Idade Média. Eu prefiro modificar esse pensamento. Em vez de eu pensar que um homem é uma máquina, eu vou pensar que o ser vivo é como se fosse um computador. E o computador, além do rádio, tem um software. Ele, além da parte física, ele tem um código. E o código vai ser a carioteca. Ela que vai ser a casa do código. Ela que vai abrigar o código genético. Os organismos de carioteca formados, ele não tinha a carioteca formada. Ou seja, não tinha núcleo. O código genético ficava espalhado no citoplasma. O próximo passo da evolução, qual que foi? Foi os eucariontes. Eu-ca-iontes. Eu- significa verdadeiro. Verdadeiro. Ou seja, dentro dos eucariontes, você possui uma verdadeira casa. Uma verdadeira casa do código genético. O código genético vai ficar dentro dessa casa que se chama núcleo. Tudo bem? Aí, eu me pergunto. Exemplos de carioteca. Quem lembra? Algas. Algas. Por... Bactéria. Esponja. Esponja? Esponja. 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 Esponja mais ali. Esponja. Porra. O cara, olha a boca. Protozoar. Protozoar. E exemplo de eucariontes. Avelina. Estela do mar. Estela. Vou simplificar para vocês. Neurótomos. Células epiteliais. Células ósseas. O que vocês estão reparando? Qual é o conceito que tem entre o pocarionte e o eucarionte? Vamos ver se vocês vão se esperar. Qual a diferença entre o pocarionte e o eucarionte? Numa luz que está separada da membrana. Você percebe? Esse é o nosso pensamento ocidental. Olhar para os detalhes. E não para os conceitos. Percebe só. Percebe que os pocariontes, qual o modo de vida deles? O modo de vida deles é autônomo. São organismos unicelulares. Eles conseguem andar para lá e atacar. Agora, os eucariontes, todos os exemplos que eu dou, eu tenho que te dar um pouquinho como é que é a aula-viva já que está em moda. Mas se você olhar, todas elas são células que têm um modo de vida coletivo. Elas passaram a andar na coletividade para poder sobreviver dentro desse mundo celuásico. A gente vira, pode perguntar. Pode falar. Eu gosto muito de ver o aparelho de tudo. O aplicamento que ali é o melhor. Quando tu faz pra ir do sonho. Oi? Sumiu. É que aqui tem um ônibus diferente. Nas outras aulas, estava certinho. Mas aqui está um ônibus muito... Mas se ficar mais longe, não é o tema que pega as cabeças das pessoas. Entendeu? Então eu vou ficar mais longe... Pô, morte as cabeças. E a pessoa que está aqui? Se move também. Ai, meu pai do céu. Então, é a... Tirei o... Perdi o raciocínio. Prova de tudo. Então, prova de tudo. Eu gosto. Eu quero estar pensando na samba. Tá tomado? Foi ele. Foi ele? Foi ele? Foi tu? Estava pensando na samba, não é? Valeu. Cara, eu gosto. Eu dou aula. Eu dou aula na terça-feira. No vestibular. Aí eu corro. Eu corro pra casa. Não é porque eu quero chegar. Descansar casa não. Pra ver o próprio estudo. É exatamente na hora. O senhor joga logo? Não. Meu irmão joga. Meu irmão chega 4 horas da manhã. Ele acorda pra jogar logo. Ele é muito oficial. Muito obrigado. O que acontece? O procarionte e o eucarionte é a seguinte coisa. Eu tenho que pegar o problema porque eu não consigo negar. Olha como é que é o pensamento da biologia. O pensamento da biologia é baseado nessa forma descritiva da vida. Ela vai dividir as coisas da seguinte maneira. Ela vai definir que vida vem com domínio. Domínio vem com reino. Reino vem com divisão. Depois vem classe. Ordem. Família. Gênero. Espécie. Olha só. Se vocês aprenderem matemática conjuntos. Com subconjunto do subconjunto do subconjunto do subconjunto do sub... Esse é o pensamento científico. Entende? A gente acha que se a gente categorizar ao máximo, a gente vai entender tudo. Esse é o pensamento da idade moderna. Entende? Por favor. E aí a gente chega para o que são burras. Falar. Ah, o homem veio do macaco. Isso é uma frase burra. Como é que você vai falar que uma espécie, aqui no final, veio de outra espécie? O certo no pensamento argumentivo é o seguinte. O domínio... Eu falei para vocês. Existem dois domínios. O caminhote e o caminhote. Hoje, em 2004, definiu-se que existem sete reinos. Vou falar de dois reinos. Reino vegetal e reino animal. Qual a característica marcante que diferencia a célula vegetal da célula animal? A célula planta. Ah, a célula planta. Quem é? Qual a característica? Oi, oi? Chuta. Raciocínio. Raciocínio. Ah, é. Tem alimentação também, mas vamos com calma. Todas elas se alimentam de alguma forma, mas realmente a planta faz fotossíntese. Mas tem uma característica morfológica que é mais importante. Como é que é a membrana da célula vegetal? O que possui a célula vegetal? A biliana. A parede celular. A parede celular, não. A parede celular não tem solução. A parede celular. Para compensar, a parede celular é uma coisa mais rígida do que a membrana celular da célula animal. Se eu tenho uma parede celular que é mais rígida, concorda comigo que essa parede celular vai dificultar a movimentação dessa célula? E o que a gente vê no nosso dia a dia? Os animais que têm as células animais não têm uma mobilidade muito maior do que uma planta? Você percebe? Você olhando para uma característica macroscópica do animal que se mexe para lá e para cá e da planta que só se apresce, você consegue intuir que a célula de um organismo e de outro tem que ser diferente de alguma coisa. E essa coisa é a parede celular. Essa é a característica principal. Você pode falar, ah, eu sou, mas tem outros organelas. Não é a aula de hoje, é a aula seguinte. As organelas, depois a gente vai olhar com detalhes. Mas a característica principal é essa. Que nem, percebe? Que nem o sapatinho da Cinderela. Percebe a ideia? Que eu introduzi lá no início. A parede celular, o sapatinho da Cinderela. E você sabe descobrir que existe uma parede celular, porque a planta não sai um nome por aí. Percebe? Legal? Então, vamos botar aqui. Domínio, reino e divisão. Falei de dois reino até agora. Vem lá. Vem em sete. Né? Mas, quando você fala que o homem veio de macaco, o certo é o seguinte. Primeiro veio aqui, os eucariotes. Aí você puxa uma linha e traça paralelas. Paralelas assim. Aqui no finalzinho, dessa linha aqui, tem um homem. A espécie do homem. Vou botar o humano, né? Para ficar menos sexista. Humano. Humano. Aqui vai dar uma capa. Os primates. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Aqui em seguinte pode dar o quê? A baleia. Aqui pode dar o peixe. O que eu estou tentando explicar para vocês é que, quando você vê aquele desenho, e aí ela é a sua assustação com o interesse. A gente já fica achando que, do peixe veio a baleia e da baleia, veio macaco e do macaco veio o homem. Tem muita gente que acha isso, que a evolução, a evolução, a evolução do homem, ela veio dessa passagem reta, entre peixe, baleia e da baleia e do homem. Então, de répteis, mas não. Por que você usa a baleia e da baleia? Eu não botei a baleia porque eu gosto de baleia e da baleia. Eu quis olhar aqui a baleia como representando os mamíferos. A espécie humana tem um ancestral em comum. Esse ancestral em comum tem um gênero em comum com o macaco. E esse gênero em comum com o macaco tem uma família em comum da baleia. E a baleia tem uma ordem que está relacionada com os peixes. E aí você vai subir nisso até se chegar no reino animal e do reino animal chegar no domínio eu, na minha outra. Entende como é que a evolução se deu? A evolução não se deu em uma linha reta. A evolução se deu como se fossem esses ramos. Paralelos. E aí, sei lá, até agora a biologia falou em espécie. A gente não sabe se isso daqui vai sair outra coisa. Entende? Que não sai. Até agora não sai. Até agora? Já pensou se sair? Mas enfim, percebe o que é evolução? Evolução é você olhar para os ancestrais e entender que esses ancestrais estão dentro desses subcancos. E esses ancestrais sim que descem, que evoluíram. Sacou? Mas a gente vai aprendendo outras coisas. Deixa eu ver como é que estava curado. Aqui acaba que horas? Seis horas? Seis horas e são cinco e quarenta? Não, são cinco e quarenta. É tudo tão relativo, não é? Então, gente, eu tentei em resumir... A pergunta eu entorno. Vocês gostaram do que eu sou? Eu não sei primeiro. Mas assim, gente, qualquer crítica, qualquer avaliação ruim, vocês podem me comunicar, porque eu estou lá, só que pode mudar tudo, tirar dúvidas do Facebook, essas coisas, entendeu? Eu acho que já acabou aqui a... Ah, pô, deixa eu ir. Não.